E aí meninas, tudo bem com vocês? Lembra, se vocês não viram o outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo Não, deixa aqui embaixo não, vocês procurem Tag da verdade Então, eu falo que eu ia gravar dois vídeos e tô com a mesma roupa, com menos pijão Então, eu vou gravar Essa, se vocês não viram o outro vídeo Eu tô com pouco tempo de gravar vídeo, editar e tal Então eu tô gravando um vídeo bem pequenininho Nesses dois, pra vocês não ficarem sem vídeos, né? E algumas pessoas não estão respondendo o Facebook Porque a minha internet está horrível Às vezes eu visualizo, mas aí eu mando enviar Aí depois aparece aquele círculo com botões de interrupção Tipo, se for mexer essa mensagem, eu vou enviar, editar E eu tô falando estranho Fazer só pulseira que eu tava comendo agora Eu tô mordendo aqui direto Eu tô aqui no site da andresagoulart.com.br Então, aqui tá a tag As per... são... deixa eu ver a coisa Meu Deus, são muitas perguntas Então, se você quer as respostas, continua assistindo esse vídeo Vem comigo Olha A sua intenção, quando você coloca um vídeo no YouTube É No YouTube É que tenha muitas visualizações Ou que sirva de ajuda, pelo menos, a uma pessoa Olha Eu sempre coloco Porque vocês pedem Então falam Mayara, bota o seu like Aí eu vou lá Bota Oi, mano Faz o vídeo, sei lá o que Faz, sei lá o que Aí eu vou lá e faço Então, eu sempre quero ajudar vocês Melhorar a vida de vocês Então Simplificar, né? Mas Quem é que também não gosta de visualização? Cai entre nós Você também gosta de visualização, né? Alguma vez você falou palavrão Por um comentário maldoso no YouTube? Não Até porque eu nunca falei palavrão E eu não gosto de falar palavrão Então Não Três Já se passou de não colocar vídeo? Por não ter ideia? Sim Mas Muitas pessoas mandam eu botar os vídeos Então eu vou colocando Ainda mais quando é fácil Porque às vezes é até difícil Rotina do dia foi muito difícil Então Eu não sei se tá boa a câmera É porque tá escurecendo Tá escurecendo Então Quatro Quando você assiste um vídeo de maquiagem Você assiste inteiro E passa rápido para ver o resultado final Eu assisto inteiro Assisto inteiro Cinco O que você faz quando Envia uma solicitação de amizade para alguém E esse alguém não aceita E não te responde Olha, eu não faço nada Até porque Eu nunca envio solicitações Sei lá Nunca aconteceu comigo Então Porque normalmente eu envio solicitação Para meus conhecidos Então eu tô dando receita Ok Seus familiares estão de acordo Por você botar vídeos no YouTube Ah sim A gente não tem nada contra não Algumas pessoas falam Você não tem medo não De postar vídeo Mostrar seu uniforme Olha Por mim Daí eu começava Puxar muito vídeo E aí No meu Facebook Enviar para vocês o canal Gente Eu ia dar louca Ia denunciar o YouTube Ia perguntar Por que você escolheu Se você Você se deprime Ou chora com facilidade Por certos comentários Não Até porque eu não sou muito afetada Pelos comentários Mas eu adoro comentários de vocês Algumas pessoas sempre falam Ai garota chata Ai garota metida Ai sei lá o que Mas vocês sempre estão lá Para defender O que você acha das gurus Que mostram em vídeos Os mimes e produtos Para publicidade Que elas ganham Olha Eu acho que é o trabalho delas Se fosse eu Também ia gostar Até que é bom né Você ganhar produtos De publicidade Para Anunciar né E Eu não gosto do quadro demais Eu gosto até de assistir os vídeos E eu também acho que elas O que elas gostam de fazer mesmo É Mostrar Para que você um dia Possa comprar também O que você pensa das gurus Que copiam sua ideia Para fazer No próprio Próprio canal Alguém já te disse Que você copiou Ou que copiou De fulano de tal Olha Ninguém nunca me disse isso Mas Eu gosto Quando as pessoas interagem Copiam as ideias Até porque Fica legal Os vídeos Mas Também né Não copiar o vídeo todo Se realmente visita Canal de pessoas desconhecidas Ou só as populares Digo que é verdade Gente Eu Sem brincadeira Eu vou no canal De todo mundo Todo mundo mesmo É tipo assim Eu vou no fim de Eu entro na Fabi A Fabi Tem um vídeo Com o mesmo título Só que em outra pessoa Aí eu entro Aí naquela outra pessoa Tem outros vídeos Aí eu entro Eu vou entrando 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 E daí Eu já vi quase todo mundo A Morgana Eu também encontrei ela Por aí Eu encontrei uma lá Que ela só fez três vídeos Mas ela é lá de outro país Ela é adulta Ela fez um Unboxing Da Do iMac Não Do iMac não Do Macbook Do iPhone 5S E do Fez Ela mostrou a coleção dela De bolsas da Chanel Se te pagassem Super bem Por colocar vídeos no YouTube Que tipo de vídeo Você faria e por quê? Olha Eu continuaria fazendo De jeito que eu gosto Porque eu não faço vídeo Por dinheiro Eu faço vídeo Para ajudar vocês Até porque eu nunca Ganhei dinheiro Por tudo Então Eu faria os vídeos Normais Que eu sempre fiz Qual é a sua meta Em relação a quantidade De inscritos no canal? Gente Pra falar a verdade A minha meta É ter 10 mil Mas como eu só tenho dois Eu quero cinco agora Mas eu sempre quis Muitos inscritos Porque quanto mais inscritos Mais pessoas visualizadas Mais pessoas visualizadas Mais amigas Mais A gente queria uma família Entre nós Então é muito legal O que te serve Ou serviu muito de ajuda Com os vídeos que você coloca? Arrumação de quarto Tava bagunço Não vou ver meu vídeo de novo Às vezes preparar uma receita Eu sempre Esqueçam Eu vou lá e Vamos fazer E Tem alguns vídeos Que são muito legais Maquiagem Às vezes eu quero fazer uma maquiagem Eu vou no meu próprio canal Você fez no YouTube Alguma amizade Que mora perto de você? Olha Eu fiz amizade Com muitas garotas Ó Eu conheço De São Paulo Acho que Pernambuco Eu conheço Pro mundo todo Mas Tem duas garotas Que eu fiz Uma grande amizade Mesmo Que é A Laura Freitas Que a gente Conversava De voz Pro WhatsApp E a Alinear Se você pudesse mudar Ou adicionar algo No YouTube O que seria? O que eu mudaria? Eu adicionaria Eu adicionaria Um botão De dicas Então a pessoa pensava assim Dicas Aí ela enviava Ah Próximo vídeo Você pode fazer Isso 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 Não Mexe muita câmera Faz isso 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 Eu botaria Esse botão Nossa Fez um bagulho Aqui Acho que foi parar Na câmera É Tá quase acabando Como você Qualificaria As pessoas Que Tem muitas contas No YouTube E se detigam A insultar O que você diria A essas pessoas? Olha É falta De tempo Você criar Vários contas Pra você Insultar Os outros Eu Não faria nada Porque Se ela Quer perder O tempo Dela Fazendo isso Já teve Ou tem dificuldade Para mexer No YouTube? Na verdade Não Nunca Nunca achei Uma coisa Tão difícil Assim na internet Até porque Eu vou fazer Uma coisa Que vocês Tavam descobrir Em outro Outro dia Que eu vou Tá bom Tá bom Vou falar Eu vou mudar O meu Meu movimento Pelo iMove Não mudar Pegar Eu vou Editar Vez Com o iMove No iMec Acho que vai ficar melhor Agora a última Quais são As gurus Preferidas? Como eu disse Eu sempre As vezes Todas as gurus Qualquer Uma das Tessas Mas Mas olha Eu gosto Da Tassi Da Lina Da Fabi Da Morgana Eu sei que ela Para de gravar Mas eu sempre Assisti Os vídeos De ela Da Vi Da Vitúbida Da Ai gente Tem muita Guru Eu não consigo Lembrar Os nomes Todas Da Bem Patricinha Que eu não Sei o nome Dela Mas eu gosto Dos vídeos Dela Da Cintia Disse Ela 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 Morava Lá No Canadá Então Ela Dava Dicas Eu gosto Dela Também Gosto Da Meu Deus Eu vou Ler O nome De todas Escrições Ah não Eu não vou Ler Todas Não Porque São Muitas Escrições Algumas Que eles Pede Para me Escrever Elas Me Escrever Nos Canais Elas Não Escrever Deixa Ver Aqui Minhas Inscrições Feromonas A Guru Perfeita Tô Brincando É Um Homem Se Vocês Não Sabe O É Minecraft Você Pode Procurar O Vídeo É Minicraft E Eu Adoro A Siena Que É Da Beauty B